Três da Alegria Chape, 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 chape por aí Eu quero ter a sua companhia Viajar comigo no vagão Tome o lugar do seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Eu peço pra pegar na sua mão Desce a ladeira, o sino toca Para o teu coração Chim-chim-chim-bom-bom Fiuí, 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 abacaxi Chape, 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 chape por aí Fiuí, 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 abacaxi Chape, 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 chape por aí Três da Alegria Vai em todo lugar Ele não pode parar Três da Alegria Faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Fiuí, 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 abacaxi Chape, chape, chape por aí Fiuí, 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 abacaxi Chape, 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 chape por aí Quem gosta de chocolate? Onde traz o arco-íris Alegro horizonte Há um mundo encantado Feito pra você Conte o sonho colorido Mora atrás do monte Quero te levar comigo Quando amanhecer Vou te mostrar Que é de chocolate O amor é feito De chocolate Chope, 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 chope Bate o meu coração Vou te mostrar Que é de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Chope, 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 chope Bate o meu coração Vem me ligada Chope, chope, chape Chope, chope, chope Chocolate Chope, chope, chope Chope, chope Chope, chope, chope Chope, chope Chope, chope, chope Chope, chope Chope, chope Chope, chope Chope, chope Chope, chope Sonhei cantado Quando a madrinha agora se contou Vê se meu coração sonhou no adotado Vai me levar pro mundo de magia O teu fantasia vai entrar na dança Quando o filho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Guli 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 Tê Oh, Salamemun Ne O Cricoyon tône Sonho encasado, onde tá você? Guli 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 Tê Oh, Salamemun Ne O Cricoyon tône Sonho encasado, onde tá você? Minha, seus cabelo é da hora Seu corpão violão Meu torcinho de coco Tá me deixando louco E a Brasília amarela Tá de portas abertas Tá forte a gente se amar Pelédios e Sanchos Pois você me apitula Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Você é compartilhado Marcelo e Líndia Muito mais do que Líndia Very, very beautiful Você é meu chuchuzinho Você é meu chuchuzinho Eu parei só do teu olhar Perdendo o seu amor A certeza de um amor E achar o mar Pois sempre é seu carinho Eu me sinto sozinho Eu não falo em solidão Oh, uma julia Oh, uma julia Oh, uma julia Eu tinha uma galinha que se chamava Merilu Um dia fiquei conforme e papei a Merilu Merilu, 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 Merilu Tinha cara de babaca Merilu, 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 Merilu Otava ovo pela coaca Eu tinha uma galinha que se chamava Sarali Um dia fiquei conforme e papei a Sarali Sarali, 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 Sarali Tinha cara de carental Sarali, 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 Sarali Otava leite pelas testais Eu tinha uma galinha que se chamava Merilu Um dia fiquei conforme e papei a Merilu Merilu, Merilu, Merilu Tinha cara de babaca Merilu, Merilu, Merilu Otava ovo pela coaca Merilu, Merilu, Merilu Eu tava como um urubu Merilu, Merilu, Merilu Otava ovo pelo Hoje vai ser uma festa Quando o Paraná descanse pra você É o seu aniversário Vamos festejar, sabendo se receber Com felicidade, amor do coração A sua vida seja sempre forte e emoção Bate, bate, fala que é hora de tocar Agora todos juntos vão brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede bris Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede bris É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Cante novamente que a gente pede bris Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede bris Parabéns pra você É uma outra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Cada vez pra você É uma outra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa Ela fica mais velha Muitos anos, faz anos O azar é só dele Cada ano que passa Ele fica mais velho Parabéns pra você Eu só vi pra comer O presente que é bom E se se desazer Com quem será Com quem será Com quem será que você vai casar Vai depender 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 Sino que vai depender Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades E agora, Liana, nós vamos apresentar os nossos cestinhos Colegares, colegares, onde estão? Aqui estão Eles te saúdam, eles te saúdam, e se vão, e se vão Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão Eles te saúdam, eles te saúdam, e se vão, e se vão Desde os médios, desde os médios, onde estão? Aqui estão Eles te saúdam, eles te saúdam, e se vão, e se vão Adelares, adelares, onde estão? Aqui estão Eles te saúdam, eles te saúdam, e se vão, e se vão Reducidimos, reducidimos, onde estão? Aqui estão Eles te saúdam, eles te saúdam, e se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão Eles te saúdam, eles te saúdam, e se vão, e se vão Olha a fuga! Ai, Marta! A fuga e o percebejo fizeram a combinação Fizeram a serenata embaixo do meu colchão A fuga e o percebejo fizeram a combinação Fizeram a serenata embaixo do meu colchão Torce, retorce, não curo, mas não vejo Não sei se era puta ou se era o percebejo Torce, retorce, não curo, mas não vejo Não sei se era puta ou se era o percebejo Torce, retorce, não curo, mas não vejo Torce, retorce, não curo, mas não vejo Não sei se era puta ou se era o percebejo Torce, retorce, não curo, mas não vejo Não sei se era puta ou se era o percebejo Torce, retorce, não curo, mas não vejo Não sei se era puta ou se era o percebejo Agora é todo mundo que lhe canta Seu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos, eu insisto ao chão Seu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos, eu insisto ao chão Ele faz as asas, ele faz bichinho Mas tem muito medo, é do gavião Ele faz as asas, ele faz bichinho Mas tem muito medo, é do gavião Seu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos, eu insisto ao chão Ele faz as asas, ele faz bichinho Mas tem muito medo, é do gavião Ele faz as asas, ele faz bichinho Mas tem muito medo, é do gavião Ele faz as asas, ele faz bichinho Mas tem muito medo, é do gavião Ele faz as asas, ele faz bichinho Mas tem muito medo, é do gavião Foi de brincadeira Foi de brincadeira Foi de brincadeira Te vi uma vez e me apaixonei 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 Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Na hora da dança E quebra Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Vai até o chão E quebra E quebra E quebra Vai até o chão E quebra E quebra E quebra Vai até o chão